E agora o meu passeio é direto aqui da Cláudia Martinez, a Cláudia Martinez que tem peças maravilhosas, aqueles sapatos lindos que aparecem nas nossas vinhetas, tem bolsas e tem roupas também. Gente, eu começo a nossa matéria com essa peça aqui que eu achei incrível, olhem que peça maravilhosa, se não é bárbara. E eu quero dar assim um recadinho pra vocês super importante, já marquem na agenda, dia 7 e 8 de junho, ou seja, antes do dia dos namorados, então a gente tem desculpa pra comprar muito, vai ter uma loja temporária aqui do lado da loja normal da Cláudia Martinez, quase esquina com a Nilo Peçanha, com produtos em couro. Eles são iguais aos que tem na loja, só que são em couro normal, tá? A partir de R$99,00, então não dá pra perder porque a gente compra bolsas e sapatos com a qualidade da Cláudia Martinez, então ó, é super imperdível. E eu quero mostrar pra vocês as novidades de hoje, tem um modelo de bolsa aqui, ó, gente, que eu tô babando. Não, olhem o que é essa bolsa, se não é linda. Ela tem também verde militar, que é incrível, além de, claro, aqueles modelos tradicionais aqui da Cláudia. Olhem essa aqui em Pirarucu também, que linda. Daí a gente quer um coturno maravilhoso. Olha o que é esse coturno de salto. E o coturno não adianta, não é, gente? Ele vai ter que fazer parte do nosso closet. E essa bolsinha aqui durinha, se não é um doce. Olha aqui. Mas eu tenho uma outra pra mostrar pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas enquanto a gente vai caminhando, ó, vocês já vão olhando todas essas novidades. Olha aqui. Olha aqui, se não é a coisa mais linda. A Cláudia já está há muito tempo no mercado, então ela já tem um nome muito consagrado. Olha aqui esse sapato em Pirarucu. Se não, tá incrível. E olhem a bolsa que tá perto dele, que é igual que eu mostrei pra vocês, só que num tom caramelo. Isso aqui. Não é de uma tarde linda? Olha aqui, com salto tratorado. Super confortável. Perfeito pra um fim de semana na Serra. Essa aqui é a bolsa que eu falei que eu queria mostrar pra vocês. Eu sou apaixonada por essa bolsa. Olha aqui, ó. Ela tá perfeita com o look que eu tô hoje. Poderia já sair com ela. Olha esse mocassinho, gente. Com esse saltinho aqui. Ele é todo peludinho, tá? Se não é maravilhoso. E a gente vem aqui, ó, pra esse coturno baixo. Esse aqui é um verde bem fechado. Eu não sei se no vídeo a gente consegue ver. Além de, claro, todas as novidades que a Cláudia recebe toda a semana. E pra finalizar nossa matéria, ó, a loja tem muita, mas muita coisa tem que vir aqui. Eu quero finalizar com esse colete aqui que eu achei incrível. Eu acho que o colete é uma peça super versátil e super usável. Então, eu quero mostrar pra vocês. Olha aqui. Ele é todo forradinho. Ele tem essa gola num azul, bem noite. Olha que é esse colete, gente. Se não é maravilhoso. Pois é. Tudo isso aqui na Cláudia Martinez. A Cláudia Martinez que fica naquela galeriazinha que fica em frente ao Colégio Anchieta, do lado da Unicinos, mas fica na ruazinha de dentro, tá? O endereço está aqui no nosso GC. E a gente espera vocês aqui. Semana que vem eu vou estar aqui de novo pra mostrar mais novidades da Cláudia Martinez. Mas não esperem até lá. Venham aqui antes porque as novidades estão lindas. Tchau. 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 Tchau.